Eu conheço o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação desde a sua criação. A defesa dos professores e também do pessoal administrativo. A categoria inteira. Educação pública e de boa qualidade. Melhores condições de vida, mas também condições de trabalho. O CEP tem uma representatividade muito grande por ser uma das mais combativas organizações sindicais. Acompanhei quando da conquista da Carta Sindical, mas também na Assembleia Legislativa, nas diversas audiências públicas, mas também nos movimentos de rua. O CEP tem toda a legitimidade, inclusive agora na luta contra a PEC 32, a deforma administrativa. Mas também sei que com legitimidade, para dar continuidade a tudo aquilo que o CEP representa, eu sei que a Chapa 1, unidade, é aquela que está mais qualificada e em melhores condições. Por isso, eu manifesto aqui o meu apoio. Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Apoio à Chapa 1. Paulo Ramos. ESTADual dos Profissionais da Educação. E aí